Oi, hoje eu tô um pouco, minha mente é um pouco como fala pesada né, eu não sei o patrão me chamava para conversar eu fui lá para conversar né e foi porque eu as últimas semanas eles me deram uns novos motoristas de caminhão lá e agora eles estão perguntando esses motoristas e os motoristas que pegavam eles juntos para pegar o lixo eles querem botar eles num caminhão mas eles vão perguntar primeiro qual pessoas gostam dos outros ou não gostam para não fazer enganos né para isso eu perguntei ele uma pergunta né eu acho que você sabe que você segue o blog você sabe que eu tô nas reservas de um outro trabalho que eu gosto desse trabalho que tem um rapaz lá que vai se aposentar que eu quero esse 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 trabalho eu quero eu quero é eu perguntou o patrão e se não tá eu escolher um e depois tem um outro rapaz chegando no caminhão não gostava a cara né o cara eu falei né que aquele rapaz que vai se aposentar ele falou que eu sei que você é a primeira o que você é é a reserva lá já há muitos anos mais anos do que os outros mas talvez a idade vai 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 ter alguma coisa eu não sei mas eu falei com ele eu tava honesto eu falei com ele olha aí eu tô indo para o trabalho hoje em dia sempre com estresse eu nunca falei com vocês mas isso é a verdade e eu chega lá de estresse eu volto aqui em casa com estresse é tudo porque esse trabalho já trabalha nessa empresa há mais que 20 anos uns 18 anos nesse trabalho de motorista é sempre a mesma coisa tem que parar nos contêiner não sei o que não sei o que eu não tenho muitos problemas com as colegas e tenho muito muito colegas tenho muito colegas boas mas tem algumas né sempre não todos os trabalhos tem umas que que você não gosta por alguma coisa e eu tenho também nesse trabalho eles me estressam não sei o que mas a maioria de estresse é a também tem tem umas umas regras diferente do que antigamente é isso é porque tem muita gente agora muito mais gente trabalhando lá mas a maioria de estresse vem de das pessoas da rua que não tem mais paciência aqui que 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 não gosto mais que nós estamos fazendo a coisa lá nós estamos na rua eles querem passar não podem passar eles ficam com raiva agitada não sei o que porque é a tolerância tá muito baixo hoje em dia não nas ruas muito muito baixo e também tem lá tem e nós temos que olhar nos certas andressas não sempre as mesmas geralmente é porque olha acontece que tem um endresso muito que é muito difícil para achar quando você tem um roda nova cidade nova que é muito difícil para achar isso acontece isso acontece então às vezes esquece um um contêiner ou um contêiner fica atrás atrás um um caixa de correios ou atrás atrás um carro e você não vê e esquece isso acontece mas a maioria dos endressos são mesmo pessoas que esqueci ou não botei a contêiner fora e depois liga para o trabalho para dizer ou eles esqueceram eles esqueceram não nós eles esqueceram tudo bem mas isso me estressa mas isso me estressa temos que voltar para pegar o contêiner que um outro que que eles esqueceram botar fora e eles dá a culpa em nós o patrão gosta ele quer que faça o trabalho certo mas assim não dá para fazer certo não assim essas coisas me estressam eu falei com o patrão e eu falei com o patrão e por isso eu queria esse trabalho que eu acho que eu tenho direito no trabalho ele não falou nada ele falou que ele vai ver que ele vai vai falar a decisão em breve né logo eu não sei o que eu vou fazer quando eu não quando ele não me dá trabalho eu não sei porque eu não posso ficar trabalhando cheio de estresse né se não é bom para a saúde e pronto mas tudo bem vamos ver o que vai acontecer vamos ficar positiva né e vamos nos ver amanhã para falar de novo uma coisa que eu esqueci quase esqueci falar com vocês e eu ontem botei um vlog que eu não vi direito e depois eu reparei que tinha muito barulho lá do vento e me desculpa para isso mas eu não vi direito eu cheguei em casa eu botei o vlog rapidinho lá na rede por isso eu tô aqui nesse lugar de novo hoje para ter certeza que pelo menos a o som é bom né e sei os vlogs são monotônomos e sei isso é a vida é a minha vida não é o que vai fazer então até amanhã tchau e aí e aí e aí e aí